A posição dos sionistas, que eu vi aí de esquerda e de direita, é toda completamente pro-imperialista. Não vi ninguém contra. Não vi nenhum sionista contra, de esquerda, de direita, de centro, contra o imperialismo. Eu ia falar desse negócio do Putin, do Lenin, né? Acabou que eu passei e não falei. O que o Putin quer dizer é o seguinte. O Putin tem um raciocínio, que é um raciocínio de uma burocracia. A burocracia olha a situação do Estado russo e ela vê que a coisa é muito ruim. O Estado russo está enfraquecido. O caso da Ucrânia é uma verdadeira ferida aberta nesse sentido. Então, qual era a política do Lenin? Lenin era um revolucionário, não era um burocrata. E as coordenadas políticas de Lenin eram todas as coordenadas políticas que se dirigiam a impulsionar a Revolução Mundial. Não só a Revolução Russa. A Revolução Mundial. Então, por exemplo, na época de Lenin, muita gente fala assim, a União Soviética é um império, anexou nações. Na época de Lenin, ninguém foi anexado. Lenin defendia a autodeterminação de todos aqueles países. Se o cidadão quisesse se separar, se separava. Inclusive, essa política de autodeterminação levou à completa destruição do Império Russo. Que o pessoal acha que continua lá, o Império Russo. O Império Russo foi destruído pela Revolução e parte dessa destruição foi ocasionada pela política de autodeterminação dos povos. O problema da autodeterminação dos povos é o seguinte, você leva em consideração, ao tratar do problema, a vontade popular. A Ucrânia continuou pertencendo à União Soviética, mas foi transformada numa república autônoma dentro da União Soviética. Eu não sei se foi Lenin que fez isso daí. O Putin está falando se foi Lenin, suponho que ele conheça a história, os detalhes da história russa até melhor do que eu. Para mim, quem tinha feito isso daí tinha sido na época stalinista. E tinha a ver com o próprio Khrushchev, que era ucraniano. O que o Putin acha é que essa política de autodeterminação, ela enfraquecia a Rússia. Ele está vendo o passado sob a ótica do presente. É até uma coisa natural de se fazer. Mas a Rússia atual não é a Rússia da época da Revolução Russa. Sem falar que não tem revolução nenhuma lá, também tem esse detalhe. A Rússia atual é um país que atravessou três décadas de um imenso retrocesso econômico. Numa próxima análise, eu vou trazer os dados aqui, que eu não tenho aqui organizados para apresentar. Mas a devastação econômica da Rússia foi uma coisa gigantesca. Ninguém nem tem ideia disso daí. Por isso também que é ruim você fazer análises abstratas, né? A Rússia. A Rússia, se a gente for analisar, tem mil Rússias diferentes. Cada etapa histórica era uma coisa diferente, não é? Não é porque tem o mesmo nome que é a mesma coisa. Então, quer dizer, ele olha esse retrocesso e ele considera que essa política de separação, essa política de defesa da autodeterminação levou à separação e enfraquecimento de todos. É isso que ele pensa. Daí a crítica dele ao Lênin. Só que a política do Lênin não pode ser vista no quadro atual. Segundo, não acho que o problema da separação da Ucrânia, da União Soviética, da Rússia, da Federação Russa, tem a ver com a política do Lênin. Isso aí tem a ver com o que aconteceu no governo do Yeltsin, do qual o Putin era parte também. E eu acho que esse fato, o fato de que ele fez parte do governo do Yeltsin, dificulta para ele entender determinadas coisas. O que aconteceu no governo do Yeltsin, que foi interpretado como uma transição para o capitalismo, foi, na verdade, uma transição para o caos. A Rússia até hoje é um país caótico por causa disso. É um país instável. Então, é um problema de interpretação. Aí, algumas pessoas falam assim, ah, está vendo? O Putin critica o Lênin. Tudo bem, lógico. Ele não é. Se ele não criticasse o Lênin, se ele fosse partidário do Lênin, ele estaria no PCO, não estaria governando a Rússia. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, o fato de ele criticar o Lênin, não quer dizer que ele, a política dos russos, se encaminhe nesse momento a constituir um império russo, que é, na minha opinião, um absurdo do ponto de vista político.